Olá meu povo, estamos de volta com mais um episódio de Nanko vs Capcom Então a gente concluiu o herói de Klonoa Onde aquele gato nojento apareceu de novo e está atrás da alta sacerdotisa, o orelhodinha Então vamos lá, próximo episódio Vamos ver se ele vai partir para o próximo né Templo dos Céus Eles vieram do mundo material? Sim, eles foram atacados no templo da lei da dama Ishtar Impossível, a barreira ao redor do mundo material é a mais forte Uma fissura enfraqueceu a parede E agora com o mesmo tempo isso pode ter enfraquecido até mais Também não esqueça sobre a espada maligna Ah cara, esse jogo está de sacanagem Isso aqui é as demais Ah sentimental Um salvo de doração Que nutricionismo A batalha do que meteram C trata de nutricionismo Foi aquele cenário iu realization Sem matar Ah, ele tá lá o save, mas ele tá partindo pra o negócio anterior. Agora sim. Cara, eu tenho que carregar o jogo, porque... Essa música a gente já sabe que não vai aparecer. Vamos defer lá. Cara, eu só sei que tem que ter essa lentidão. É, espera aí, vamos dar um descanso. Mas a gente não descansou 10 minutos atrás. Nós não tivemos nenhum descanso. Veja quanto aqueles estranhos os atacaram. Aqueles são ogros. Ogros? Que merda. O Monter. Doi o ponto japonês. Eles são do inferno. Do inferno? Que isso? O inferno de Dante? Não seja ridículo, ok? Eles eram pra estar nos pontos. Tá muito lento, cara. Ok, onde nós estamos? Bem, algum lugar com uns esquisitos chifrudos. Esses monstros, que caramba, Ropponga. Eles eram de outro ponto. Esses monstros devem ter vindo de algum lugar. O que significa daqui? Então, nós entramos no inferno vivo, ah? Ou pode ser que ele já tá morto? Eu acho que não. Ok, eu quero saber como isso aconteceu. Isso é tão irreal, cara. Pode apostar que é. E olha quem tá aqui com eles. Ei, Hugh. Tá errado, hein, Hugh. O que tá errado? É ele. O que você disse? Ele fugiu. Ele revelou sua presença pra mim. Por que ele está tão obcecado com você? Porque ele é o papai. E por que ele está aqui? Ele viajou... Também como a gente? Eu não tenho ideia, mas... Mas... Pode ser que descobriremos alguma pista Se a gente andar um pouco mais. Xunli e os outros devem estar em algum lugar por aqui. Grande. Então... Nós andamos. Akuma. Por que você revelou sua presença agora? Cara, eu tenho que mexer em alguma coisa aqui pra acelerar isso aí. Talento demais, cara. Templo dos Céus. Eu penso que o colono está bem. Vou fazer uma coisa aqui. Ah, não jantou muito não. Pô, esse negócio é de lua. Até a hora que ele queima rápido, até a hora que ele queima devagar. Eu não sei, mas eu posso sentir muitas outras auras. O que? Pode ser que os visitantes do mundo material que apareceram no tempo? Somente posso esperar que eles sejam aliados. Ah, não há dúvida disso. O que? Quem está aí? Você. Perdão a minha apresentação tardia. Meu nome é Coringa. Prazer em conhecê-los. Como ele entrou aqui? Quem você pensa que é? Se ajudei ele perante ela, seu infiel. Ah, por favor. Fiquem calmas. Apesar que eu devo dizer que a minha apresentação foi ruim. Parado. Clonoa e os outros estão lá fora. Ah, ele é vilão do Clonoa, pô. Arranjando para todo mundo, além da gente, está em outro lugar. Ah, o que você está atrás? Ah, bem. Eu desejo uma certa coisa. Uma certa coisa? Sim, uma sacerdotisa. Sim, uma sacerdotisa. Eu diria, além disso, eu não faria isso se aquele cavaleiro dourado aparecesse. Eu odeio isso, mas essa conversa deve acabar agora. Eu levaria a sacerdotisa então? Ei, não pense que você vai fazer as coisas do seu jeito. Eu nunca irei com você. Ah, não seja assim. Eu esqueci, senhorita sacerdotisa. Eu vou levar você a sua vida também. Esse é um ponto importante. Eu prefiro ver... Seguindo por as operações futuras. Não leve com o lado pessoal. Apenas estou fazendo o meu trabalho. Cara, eles só estão conversando. Por que a velocidade está tão baixa? Não leve com o lado pessoal. Não leve com o lado pessoal. É uma sacerdotisa. Corra. É fútil. Eu presumo que esse inimigo não vai permitir isso. Muito perceptiva. Entretanto, não pense que aqueles nas sombras não são fortes. O que você diz? Ah, as sombras? O que? Ela não está aqui sozinha não. Ela não está aqui sozinha não. Ela não está aqui sozinha não. Ele estava aqui. Eu deveria saber que você saberia que eu estava lá. Nossa, a cara vai estar muito irritante. Por que você está tão baixa? Por que você está tão baixa de uma cidade? Realmente. Turino, o herói. O que você está fazendo aqui? Eu escutei que os guerreiros de zona estavam seguindo para o tempo. Dele? Eu sei. 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 Sabine, eles estão seguros? Zul levou elas para fora Tenho certeza que ele cuidará bem delas Bem, com certeza você interrompeu meus planos Eu espero que essa decisão resolvesse rápido Agora eu devo repensar meu plano Bem, não é assim tão simples Na verdade, eu suspeitava disso Agora que a Valkyria não está aqui para te salvar, vocês morrerão Cara, ele é irritante E o que acontecerá com a Valkyria sem vocês? O que? Oh, você não escutou? Entendo que ela está no inferno sozinha, certo? A Vila Infernal, aquela coisa está de volta também? Realmente está Do que eu vi, a Valkyria recentemente foi derrotada pelos subalternos da Vila Infernal E eu não pude encontrá-la Lady Valkyria foi Essa foi a razão que a Valkyria tentou manter Corrino longe Dessa bagunça foi Ela é muito gentil Ela acha que ela não ia querer que a gente Eu acho que ela não ia querer a gente envolvida O que vocês estão falando aí? Minha história não acabou ainda O resto continua Ah, esses monstros Zona Então esses monstros que nós lutamos são suas tropas? Oh, você está certo Eu emprestei muitos soldados do Lord Zona Mundo, Zona em pessoa? Ridículo O que significa que ele está revivido? Você está blefando O Alkyria derrubou ele Oh, como certo você está que eu estou blefando? Não, pense sobre isso A Torre de Doar está de volta, então Seria conveniente se Zona não tivesse voltado do Abismo do Tempo Corrino, seus poderes de percepção me impressionam Minha história acaba aqui E é como o tempo de você dizer adeus Depois de tudo Eu não posso ter a Valkyria mudando de ideia E levando você de volta Aqui vem eles Coringa, não era? Eu já decidi Eu vou ver a Valkyria, não importa o que Mesmo se ela não me quisesse Isso é porque eu não sou um herói agora Eu sou um traidor Ah, que bosta Por que que está ficando isso? É, alguma coisa É, alguma coisa lá Capítulo 7 Pelo menos a gente sabe o que é 7 Pelo menos a gente sabe o que é Então, vamos lá. O que é isso? Eu não vou fazer isso. Se não, eu não vou fazer isso. Eu sabia que ele estava por perto, mas por que somente um? Ei, você disse que não haveria ninguém aqui Meu, que rápido retorno no jungle, como foi a sua missão? É, tá uma droga, ok? Aqueles caras do mundo material estavam lá Ah, então você fugiu, certo? Olha a boca, eles vieram com dois daqueles malditos sacrifícios Eu não pude fazer nada Ao menos eu comprei algum tempo, certo? O que eles estão falando? Sacrifício? Que incrível sorte, as Fires, a meia-vinda pessoal, vale a pena Chegou os dois O que você já viu? Lolo O que? Droga, aqui já Que droga, isso não é lugar para crianças brincarem Ei, é aquele palhaço Jenga, você está junto com esse bastardo? Vocês são da torre? Ah, o Kuri no herói, o que você está fazendo aqui? Me diga que vocês estão protegendo a Lolo É, isso aí Nós fomos, estávamos caçando as tropas Zona Vários deles fugiram, eles Com quem vocês estavam lutando? O que? Aqueles eram demônios do Lord Zona? Ah, o cara é da Zona Que merda, isso está ficando pior a cada minuto Ah, então é sua culpa Eu somente tenho um desses negócios O resto foi tudo você atirando do inferno Eu simplesmente não posso deixar você encontrar a Valkyria de novo Essa é a razão por que esses pirralhos estão na minha cauda? Droga Qual é o acordo? É sua própria culpa, seu cuzão? Diga isso, seu pequeno Ah, agora então Isso já é o bastante Parece que eu fiquei muito tempo aqui também Eu sugiro que a gente junte forças aqui, esse pequeno Django Eu ia fazer isso de qualquer jeito, veja Não vou deixar você machucar a Lolo Plonoa e os outros pessoal do outro mundo Ah, ah, desculpe Gank estava com pressa de seguir Django Entendo, devíamos não ter esperança então Não precisamos de um grupo de estranhos para nos salvar Oque é isso de novo Outro Outro Faz o turno do jogo Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Chegou o resto Reforços? Eu sabia, a batalha começou Droga, eles realmente nos superaram Ei, estamos muito atrasados Ah, não sabe que cedo ou tarde mais a batalha já começou É o quê? Eu tinha suspeito quando eu escutei sobre o sacrifício, mas realmente é vocês Não temos... Nós... O quê? Não temos amigos aqui Entendeu? Não esqueça aquele gatinho que usou o termo de sacrifício também Então eles todos terminaram aqui de qualquer jeito? Que pé no sapo Aquele palhaço não é do... Sim, parece o mesmo que encontramos em frente ao teatro do Nanco Ah, sim, não é engano Você conhece eles? Sim Eu diria que... Não sei o quê do Arisu Sobre o inimigo da base se tornar mais plausível acaba segundo Eu diria... Tá, tá, você já falou isso Parece assim, pode ser que eles vieram para serem perdos? Eles são do mundo material? É, eles são estranhos, mas eles nos ajudaram Eles são estranhos? É, espere bem, seja respeitoso conosco É, ao menos não chame de estranho ou alguma coisa assim É, isso quer dizer a mesma coisa, boba É, aquela forma de vida verde, algum tipo de roupa, certo? Ah, eu tentei analisar, mas parece que é para valer Bom, crianças, as coisas todas são bestas que acabamos de encontrar Não é que é estranho, devemos perguntar de qual lado é o dele Eu sou o Kurino, essa pequena é Sabine Se você é amigo de Clono, você é nosso amigo também Isso é incrível Entendido, então nossos inimigos são os mesmos Então nós somos amigos Ah, pirralha irritante Ah, pirralha irritante Caramba, quantas dessas coisas ele trouxe? Seus demônios, então você é o capitão deles? Ah, eu não sou o capitão deles, eu poderia chamá-los de associados Ah, não fique tão negócio, a bola de praia e o gato, devemos pegá-los e conseguir informações Entendido, vamos fazer isso falar então Que assustador? Que assustador, por favor, não esqueça que temos algumas garotas para capturar Chame-nos de Kitsi Eu penso sobre qualquer sacrifício, mas eu não vou deixar você machucá-los Por trás da primeira porta está o Rude Otaku E o seu ajudante, a Dama Assustadora E a Sempeito Agora está sem peito Ei, sua! Dama Assustadora É, deixa isso para depois A menos que a gente derrubem esses caras, não veremos a Servidotiza Oh, estou aqui até o momento Devemos arrancar o que a A-1 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 Ataque-multipo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. Aqui é o meu lugar. Então, vamos lá. O, não desceu a gente da sessão. Tchau, não vamos todo rano. Justiça do Homem. Estar em tudo ao longo do seu trabalho... deve agir? Não! A função do Homem é difícil para você! Está muito difícil, hein! It rentabilizante! Comprei! Explosamente porque esteja realmente único que o Homem é para você. Retabilizante! Atenção do modo de avançar. Atenção do modo de avançar. Como um popstar. Bem, isso parece bom para mim. Entretanto, teremos que deixar isso de lado. O que? Está fugindo de novo? Não, é uma retirada estratégica. Depois de tudo, agora que eu sei onde os sacrifícios estão, eu posso voltar. Bem, então adios amigos. Aquele pequeno, espere. Ele está deixando seu colega sozinho? Eu não deixarei você escapar, Janga. Eu deixarei eles para você, Coringa. Você estará entretendo esse pirralho. Ei, espere. Droga, aquele Janga, ele fugiu de novo? De fato, ambos escaparam. Jin, não fique impaciente. Contanto que nós estamos nesse mundo, veremos eles de novo. Concordo, pode ser que derrubar aquele zumbi, aquele zumbi caído pode aparecer também. Ei, não zoe com a gente. É tudo igual, nós serputinhamos o inimigo, não há nenhuma preocupação aqui. Deveu descansar por um tempo. Eu deveria ter trazido o almoço. Senhor bravo, você trouxe seu almoço, certo? Isso não é um piquenique. A auto-CC do Tila está segura, sim? Não acredito que sim, vamos lá para dentro. Eu detecto três sinais de vida, nenhum deles está com algum dâmbulo. Três? Quem está além dessa série do Deezer? Ah, Lolo, minha amiga de infância. E o mercador de nome Zul, ele está do nosso lado também. Vamos terminar com a nossa missão. Você está certo, inimigo poderia voltar. É, vamos lá para dentro. Ah, eu quase esqueci. Xiamu, quem você chamou de... A menina macho sem peito? Eu realmente pareço como uma dama assustadora? Eu lembro de você rindo do Senhor bravo, um rude otaku, hã? É, vocês se lembraram disso? Qualquer jeito, rancor não é muito bom. Ei, Rigi, me ajude, diga uma coisa. Ah, eu estou indo para dentro. Se vocês vão brigar, façam isso aqui. Tá certo? Ei, o que você quer dizer? Ei, alguém me ajude, por favor. Templo dos céus. Entendo, então isso é o que estava acontecendo? Sim, apenas expliquei. Nós desejamos retornar ao mundo real. Vocês chamam isso de mundo material. É, não é impossível viajar daqui. Escutamos o que podemos no tempo. Ah, Deus de Shittar, como pode existir tal ser? Ei, acalme-se, King. Nem a sacerdotisa, nem a Lady Shittar estava mentindo. Mas ela disse que não podemos voltar, Lolo. Espera um momento. Não é mais que isso, sacerdotisa? Sim, a viagem pode ser possível. Entretanto, a grande distorção dimensional no mundo material causou danos nos caminhos. Hopong, efeitos colaterais do selo dimensional. Então, isso não é possível. Eu acho que teremos que passar pelo inferno. Correto. O inferno é o lado oposto desse mundo. Vocês devem se alistar o poder do imperador Ema para abrir a porta para o seu mundo. Imperador Ema? Ema, espera um momento. Por que esses nomes do nosso mundo estão aparecendo em outros mundos? Isso é também... Eu não diria isso. Lembre-se que é a Deus de Shittar no seu louco. O reino chamado Mundo Infernal é o mais perto do mundo real que a gente vive, certo? É, e tudo faz sentido. É, e tudo faz sentido. Todos os monstros da minha organização luta são basicamente refugiados daquele mundo. E apesar que eu não sei como o imperador Ema deixou seu nome ser conhecido em nosso mundo também. Esse está ficando muito provático. Esse Ema... Parece como o sci-fi oriental, hein? Mas... Não pode esperar para voltar para o meu mundo. Mas para fazer isso, teremos que ir em uma jornada para o mundo infernal, certo? Sim, será uma jornada perigosa. Sim, concordo. Não há razão para hesitar. Eu encontrerei o Kazuya. Você está certo. Além disso, do que Shittar nos contou, o Ken e os outros deveriam estar lá. Não podemos abandoná-los, assumindo que eles ainda estão vivos. Não nos provoque Bruce. Shunipamente está com eles também. Eles não morrerão facilmente. Permita-me guiá-los para dentro. Lá você achará o portal. Entretanto, eu nunca encontrei o imperador Ema e eu não sei onde ele fica. Sem problema. Eu não lembro bem, mas é onde eu cresci. Eu acho que eu lembrarei um pouco também quando a gente chegar lá. Isso não parece muito bom. Tome cuidado, todo mundo. Tá certo. Clonoa, Kurino, o que vocês farão? Eu vou. Eu tenho que compensar todo mundo por que eles fizeram por me salvar. Clonoa. Não se preocupe Lolo. Eu ficarei bem. Eu não vou cair com essa coisa de grupo. Além disso, o Janga tem um grupo pesado. Eu tenho que ter mais poder de fogo do meu lado também. Motivos ao negócio, né? Eu iria acompanhá-los também. Eu gostaria de ajudá-los a voltar para o seu mundo. Eles são boas pessoas. Eu não sei muito, ok? Isso pode ficar perigoso. Mais perigoso. Eu não tenho isso. Além disso, eu preciso ir para o mundo infernal mais cedo ou mais tarde. Tendo locais, ajudando. Posso contar para vocês? Locais, né? Certamente. Feliz de ajudar a Riga. Se o Kurino vai, não pode ser evitado. Ok, vamos indo. Ei, Xelmo. Onde está Xelmo? Eu não vi ela por um tempo. Eu pensei que estava muito quieto. As localizações de Kandamomo, Sakura e Ikarim não podem ser confirmadas também. O quê? Não me diga que elas... Ah, dá um tempo. Não ainda, Xelmo. Caramba, Xelmo. Nós não terminamos de conversar ainda. Elas realmente foram atrás. Ei, Xelmo. Você tinha que abrir a sua grande boca. Olha o que aconteceu. Como eu vou receber uma lição desse bando de colegiais? Isso é um traje. Eles me assustam até a morte. É, você cavou seu próprio túmulo, né? Raul de jogo do touro, chefe touro. O chefe touro é um sapo. Cara, eu voltei. Esse lugar era realmente perigoso. Todos esses forasteiros. Jogando feitiços nos meus amigos. E fazendo eles fazerem coisas... Como é que inferno está acontecendo aqui? Yo! Grande, agora eu estou rolando isso. Agora eu sou o que me faça orgulhoso. Castelo Islândio. Todo mundo está bem? Como esse teleporte sempre cega você e te joga do outro lado? Muito padrão. Padrão? De qualquer jeito, isso parece como o segundo nível do inferno. O que? Tão cedo? Isso não é importante. Parece como uma boa oportunidade para ir para o castelo e perguntar sobre o paradeiro do Ema. Certamente parece com isso. Parece bem assustador. Aquele castelo? Ah, cara. O que está errado, Felice? Ai ai. Como não vamos lá, é melhor não se meter com ela. É, aquele não é o castelo Islândio? A Islândio? Uma das facções tentando tomar o inferno? Tomar o que? Você pode explicar por favor? Eu escutei um pouco da Dama Valkyrie. Aparentemente o clã Islândio, o clã Faustal e o clã Dorma estão numa batalha para tomar controle desse lugar. Parece sério. Acho que todo mundo tem batalha por poder. Não subestime a importância deles. Sem poder nada é feito. Ah, que tal os sonhos e esperança? Então o que aconteceu? Certo. O chefe da família Faustal morreu e o líder do Dorm está desaparecido. Então a coisa ficou parada. Eu escutei que a família Islândio tem um novo líder, mas é tudo que eu sei. Então o governante desse lugar é o Imperador Ema, certo? Não tenho certeza disso totalmente, mas deveríamos ir lá. De qualquer jeito, mas aquele castelo... Ah, outro castelo próximo. Não há nenhum outro lugar para ir. Eu quero informação sobre o Kazuya e eu não posso perder tempo aqui. Eu quero procurar pelo Ryu e os outros. Ah, eu detecto duas formas de vida na estrada. Há muitos outros que eu não posso identificar, mas ao menos os dois são humanos. O que? Ryu e os outros? Você é de grande ajuda, Momo. Mas somente dois? Três estavam desaparecidos, correto? Ah, pode ser que o terceiro esteja em outro lugar. Arisu, o que deveriam fazer? Parece que temos que... Por que não dividir? Será direções opostas, mas não longe. De equipes separadas? Ah, parece que é uma boa ideia para mim. Essa é uma boa sugestão. Poderíamos juntar informação enquanto isso. Ok, então. Ah, posso dar uma sugestão? Uou, quem está aí? Estou feliz que eu cheguei aqui. Hehehe. Zu, eu não vi você por um tempo. Onde você tem estado? Ah, eu quero vender minhas mercadorias. Estou feliz que eu cheguei a chegar a tempo. Trocar mercadorias? É apenas como parece. As damas fortes, cavaleiros, parecem enfrentar muitos inimigos. Você nunca muda, Azul. Ele é um vendedor. E ele é um covarde. O que? Tem certeza que é ele conosco? Ah, que cara estranho. Que lugar diverso o mundo é. Hehehe. Alguém... Meteu o traseiro em todas as coisas que parecem com moedas daqueles monstros que derrubaram. Cheque isso. Sim, realmente. Vocês são bem ricos. Hehehe. Certo, tia amor. Você está ok no meu livro. Mercenários sanguinários. Tá bem. Não tem como evitar. Tempo é dinheiro. Olha, você não está um pouco velha para isso? E isso não é engraçado. Ah, você sempre está acabando com a diversão, Reiji. E aleluia. Agora, concluímos o capítulo 7. Vamos ver qual que é o nome do capítulo 7. O traidor. Tem certeza que o nome é outro, mas... Está se referindo ao fato do Kurino se chamar de traidor aí. Porque ele está indo contra as ordens das deusas que quiser condenar ele por tentar querer ajudar. Que isso é até, né? Mas está aí então. Impedimos o ataque do palhaço aí no templo lá. Protegemos a alta sacerdotisa e a Lolo. E agora o grupo foi para o inferno aí. Estamos de frente para o Castelo da Morrigan. Mas a gente vê de onde vai sair essa jornada no próximo episódio. Então até lá. Tudo de bom. E... Foi. 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 Foi.